Fala galera, medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de Little Nightmares. Esse vai ser uma parte B, uma versão alternativa sombria de um vídeo que eu trouxe recentemente aqui no canal, falando então quem é a Shadow Six. E o incrível do mundo de teorias é que a gente vai criar algumas teorias com alguns elementos, alguns mais fortes, outros mais fracos. E as pessoas vão ficar indignadas, vão concordar, então isso é incrível que a gente tem nesse universo de ficar criando teorias. Ou a gente vai errar a maior parte das vezes, mas vai acertar algumas vezes e é isso aí que nos motiva a continuar nessa jornada. Eu fiz então um vídeo falando, né, uma argumentação no qual a Six seria na verdade aquela menina com aquela peruca branca, aquela pretender, né. Uma pessoa que aparece então no jogo Very Little Nightmares. Eu acho que faz sentido, seria um plot twist interessante trazerem no jogo. Eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram indignados com esse vídeo, até porque eu lancei ele primeiro pra ser mais polêmico. E alguns de vocês falaram, caramba, faz sentido, interessante. Então agora eu vou trazer um vídeo diferente sobre o mesmo tema, onde eu vou desconstruir aquela teoria e vou construir uma nova. E você vai escolhendo o que você acredita que faz mais sentido pra você. Pessoal, de novo, tá, pra entender tem que ter visto todos os meus vídeos, as sagas aqui no canal. Senão vai tá boiando, vai achar o vídeo uma porcaria e não vai fazer nenhum sentido. Esse aqui é o vídeo quarto, que na verdade é um 3B que eu tô criando. Então se você não viu, vai ter uma playlist num card, na descrição. Dá uma olhada, galera. Eu já vou pedir também aqui muito pra vocês. Dêem uma olhada num vídeo recente aqui no canal falando You Boogie Playlists. Lá explica como ver as playlists antigas do canal e vai ter muita coisa que você vai gostar. Mas vamos lá e vamos falar sobre a nossa teoria de quem é a Six. Esquece tudo que eu falei no último vídeo. Eu não tô dizendo que ele tá errado, eu tô dizendo que esse aqui é diferente. E agora eu vou mergulhar num elemento mais bizarro no jogo. E aí nos meus próximos vídeos, provavelmente o próximo, eu vou contar a história do jogo, no que que ele foi inspirado. Tem um filme chamado Spirit Away, que é um, acho que em português ficou a viagem de Chihiro. Não sei como se chama Chihiro, como é que ficou a tradução em português. O jogo foi fortemente influenciado nele. Então tá bom, vamos parar de enrolação e vamos entrar na teoria. O que que a gente viu no Very Little Nightmares? Na verdade em qualquer jogo. Nos quadros, nas paredes, tem pinturas que revelam muito dos jogos futuros. Pra vocês terem uma ideia. Se a gente for pegar lá no primeiro Little Nightmares, a gente consegue ver o quadro da professora que vai aparecer no Little Nightmares 2 agora. A gente consegue ver uma foto de uma criança feita de porcelana com o rosto quebrado, que também aparece no trailer de Little Nightmares 2. Eu não sei se eu vou botar na tela pra vocês, porque eu tô tomando muito flag por esse trailer. Né, enfim, esse trailer me dá muito problema aqui no canal e tiram completamente uma monetização. Mas vocês podem assistir o trailer e você vai ver do que eu tô falando. Então assim, esses elementos já estavam lá desde o 1 e agora tá vindo no Little Nightmares 2. Então isso é bem interessante porque eles brincam com a gente. Não quer dizer que um quadro está, por exemplo, no Velho Little Nightmares, quer dizer que ele representa alguma coisa daquela história. Pode ser uma história do futuro ou uma história do passado e isso é bem legal. Vamos pegar esse conteúdo então. Em Velho Little Nightmares a gente vê uma cena, uma parede bem curiosa. A gente vê uma figura adulta, né? E a gente consegue ver sete crianças ao redor dela. Sete seriam, né, obviamente humanoides pequenininhos. E eu realmente acredito que essas meninas, essas crianças especiais que usam a capa de chuva. E a capa de chuva aqui representa um elemento de proteção. Porque elas são diferentes, elas têm mais cor, elas são diferentes das demais. Eu vou explicar isso num próximo vídeo, fica tranquilo. Mas eu já dei bons elementos aqui pra você ter uma noção do que eu tô falando. Existe um mundo que tá sendo dominado por uma organização sombria. As pessoas que têm alguma função pra essa organização, elas acabam tendo algum tipo de liberdade. Ou seja, são funcionários que atuam aí pelos cenários que a gente acaba jogando. Mas todas elas têm uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma perna grande, mas as pernas são invertidas. Braços longos, mas eu não tenho pernas. Sempre tem algo bom e algo incrivelmente ruim, como se fosse um sacrifício. E essas sete crianças, sete meninas, talvez tenham um menino. E assim, vamos lá, provavelmente sim. A gente já tem elementos pelo trailer do Little Nightmares 2 que teremos um menino nessa jogada. E eu considero que o Runaway Kid não faz parte dessas sete crianças escolhidas. Talvez faça, mas por enquanto eu acredito que não. Elas têm um papel fundamental nessa história. Elas têm algum tipo de proteção, elas não foram manipuladas. Elas não estão completamente na gula, na cubis. Todos esses elementos que a gente vê no jogo. Que a gente consegue ver pessoas gordas comendo, comendo, comendo. Não consegue parar até explodir praticamente. A gente vê no trailer do Little Nightmares 2 que tem as pessoas vendo uma TV vidrada. Completamente hipnotizadas. Ou vê umas crianças que acabam virando nomes. Ou seja, serviçais sem cérebro. Não tem mais nem a própria vontade. São simplesmente escravos. Mas essas crianças são especiais. Talvez elas não sejam filhas de ninguém. Ah, é filha do Vento do Norte. É filha da Geisha. É filha da professora. Talvez não. Talvez simplesmente sejam crianças. Podem ser filhas ou não. Isso não é importante nessa história. Mas que elas têm um papel que é substituir as grandes entidades. Algumas entidades poderosas que vivem nesse mundo. Nós temos, por exemplo, quando a gente joga Little Nightmares. A gente consegue ver a Geisha, ok. E a gente consegue ver alguns quadros de uma menina usando uma roupa amarela. Tem um momento que essa menina está com uma roupa amarela. E ela está como se a cara tivesse rasgada. Tivesse passado como se ela tivesse batido no rosto dela com uma tinta preta. Quem faria isso? A Geisha? Muito se presumiu que a Geisha fosse a mãe dessa menina. Se perguntou para os jogadores. Afinal, a Geisha, ela é mãe da Six? Ela tem algum parentesco com a Six? E eles falaram. Não. Elas não têm ligação. A Six e a Geisha não têm ligação nenhuma. O que era muito estranho. Porque parecia alguma coisa do tipo. Mas aí que vem a parte bem bizarra. Olhem o quadro dessa menina que está junto com a Geisha. Imaginem que ela não é filha. Poderia ser irmã. Ok. Mas é uma discípula. Uma pessoa que futuramente iria substituir a Geisha. Estava sendo preparada para substituir ela. O que ela tem aqui? Ok. O amarelo chama atenção. Mas ela tem cabelo comprido. Cabelo comprido que fecha com rabo de cavalo. E esse rabo de cavalo. A gente vê a menina que está usando aquele capuz amarelo. Lá em Very Little Nightmares. Às vezes enrola a língua. Não vou negar. Mas a gente consegue ver na hora que ela cai do penhasco. Que aquela menina que usa o capuz. Ela tem um rabo de cavalo. Ou seja, ela tem um cabelo comprido. Poderia ser essa menina. Sem sombra de dúvida. E aqui tem um plot twist bem legal. Na verdade, o que a gente sabe vendo as histórias em quadrinhos? A gente sabe que... Vou presumir que você já viu no canal aqui os vídeos. Mas a gente sabe que... Então, uma menina com capuz amarelo. Estava perdida pela cidade. E o Ferryman pega ela. Ele não leva ela para o Demol para boa coisa. Ele leva ela para ela acabar destruindo a Geisha. Obviamente, Ferryman e a Geisha, para mim, eles não trabalham juntos. Assim como lendo as HQs, fica muito óbvio que o Ferryman não trabalha com o Vento do Norte. Os dois estão competindo para conseguir o corpo ou a alma de alguma dessas crianças usando capa de chuva. Ok, mas... E qual é o elemento novo? A gente consegue ver, então, em Very Little Mithers, uma hora. Que tem um quadro. Atrás tem um homem com uma cara bem estranha. Não dá para entender como é a cara dele. Mas atrás dele tem um balão. Que é o mesmo balão que essa menina com um rabo de cavalo aparece no The Nest. Que é aquele local. Aquela casa. Aquela mansão. Onde joga, então, o Very Little Nightmares. Interessante. Então, a menina de cabelo comprido chegou por esse balão. Como que isso acontece? Provavelmente, essa entidade ou essa criatura, ela tem algum tipo de parceria ou trabalha para a Geisha. E a Geisha, ela sobe o Demol. Como a gente sabe que isso acontece. Ela colocou essa menina que seria uma discípula. Não sei o que seria dela exatamente. Mas uma menina que iria substituir ela no futuro. E manda ela numa missão para ir até esse local. E aí que está a grande sacada. Nenhuma dessas crianças, eu acho que são boa coisa. Nesse mundo, todo mundo é meio mal. A gente acaba ficando mais apegado à menina Six. Mas, pessoal, em nenhum momento a gente tem nenhuma evidência de que ela é boa. Nenhuma evidência. Então, assim, eu acho que mandam ela para esse lugar. E nesse lugar, ela começa, então, a passar por alguns desafios. E o objetivo dela era acabar com uma entidade que tinha nesse lugar. Que era uma menina, então, que a gente conseguiu descobrir o nome dele pelos veedores. Que é a Pretender. Ela é uma menina, como ela, da capa de chuva? Ou ela é um monstro? Ela poderia ser um monstro. Vai ser difícil de mostrar, porque os gráficos resultam não muito boas. Mas, se vocês jogarem, tiveram a oportunidade de jogar no mobile. Vai naquela parte que aparece um quadro. Que aparece, então, a menina de cabelo branco. E os seus dois, sei lá eu, pais. Os seus dois tutores do lado. Se vocês prestarem muita atenção, vocês vão ver que ela tem dois sapatinhos, né? Como se fossem duas perninhas ali. Beleza. Mas, no meio, tem mais dois risquinhos pretos. E, quando a gente está jogando no final do jogo, a gente consegue ver que a perna dela, até nas fotos promocionais do jogo, o pé dela é aquele risquinho preto. Mas, então, o que são os outros pés, outros sapatos que apareceram? Ela não tem um movimento meio aracnídeo no final do jogo. Ela não está andando como se fosse uma aranha. Ela talvez tenha quatro pernas, tá? Eu não ficaria nem um pouco surpreso com isso. E, talvez, seja uma deformidade dela. Uma mutação que ela sofreu. Ou seja, ela talvez seja bonita, eu não sei. Ela tem esse poder de desintegrar quando toca. Mas, ela tem essas quatro pernas. Sendo que, talvez, sejam duas maiores e duas menores. Não sei. Mas, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu joguei a primeira vez. E, fiquei pensando nisso. Então, ela não seria uma menina comum. Ela seria uma criatura pequena. Que pretender, faz de conta, finge ser. Que finge ser uma menina como essas outras sete especiais. Tá bom, Crash. Mas, então tá. Essa teoria está me dizendo, então, que a Six não é pretender. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. E eu estou dizendo que a Six não é a menina de rabo de cavalo. Afinal de contas, a menina de rabo de cavalo, que foi enviada pela Geisha, não tem nenhuma relação com ela. Eu não acredito que seja. E sim, nessa teoria, a menina que eu estou falando que seria a Six é aquela que aparece em Very Little Nightmares com cabelo, né? Um cabelo curtinho, preto. E que, no final do jogo, desce a montanha. Não mostra ela pegando a capa, mas dá a entender que ela pegou a capa. E ela estaria, então, reproduzindo esse manto de levar esse poder, essa proteção. E, afinal de contas, o objetivo dela agora é acabar com a Geisha. Tá, Crash. Tá um pouco confuso, mas eu estou entendendo. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que aquela menina que aparece no quadro com a Geisha é uma sucessora. Vai ser uma criança que vai substituir ela no futuro. Aquela menina, então, que é a mesma de rabo de cavalo, que aparece. Aquela menina, então, a pretender é um monstro. Ela não é uma criança. E quem é aquela menina de cabelo curto, né? Que no futuro, então, a gente está acreditando que é a Six. E que faria todo o sentido do mundo ela ser a Six. Sem sobrevíduas, esse é o mais padrão e mais fácil de pensar quando a gente faz a nossa gameplay. Mas, e aí, Crash? Quem é ela? O que você me dizia sobre ela? Eu acredito que essa menina, ela está se transformando em uma entidade que não existe ainda no mundo. Ou, pelo menos, talvez exista, mas ele tenha outro nome. Pensa comigo. O que a gente sabe? A gente sabe que ela tem fome. Ela come, ela devora tudo. E a gente sabe que ela tem algumas habilidades especiais. Então, ela come e ela consegue, às vezes, absorver conhecimento. Ah, Crash, isso é mentira. Isso não fala em lugar nenhum. Pessoal, pensa lá jogando Little Nightmares. Em nenhum momento, a menina Six sabia que espelhos poderiam afetar a Geisha. Isso não mostra em nenhum lugar. A única pessoa que sabia disso era o Runaway Kid. Que foi devorado por ela. Então, pra ela, no final, saber que tem que pegar um espelho e combater a Geisha, a única explicação, ou pelo menos, uma das melhores explicações, é que quando ela comeu aquele nome, que era o Runaway Kid, ela absorve as memórias dele e sabe que ela tem algo relacionado com o espelho e que talvez o espelho fosse a chave pra conseguir combater ela. E a Shadow Six? Quem é a Shadow Six, então? Se tu tá me dizendo agora que as duas não se fundiram, ela tem uma dupla personalidade. Quem é a Shadow Six, afinal das contas? Pessoal, Shadow Six. A Six das sombras. Quem a gente sabe que tem sombras nesse jogo? Quem que tem um formato de sombra, que daqui a pouco vira um pássaro, né? Que tá atrás daquelas crianças na história do quadrinho? O Vento do Norte. O Vento do Norte é uma entidade em formato de sombra, que imita pássaros, enfim. Que tá na história do quadrinho, que tá atrás de duas crianças. E no final, dá um plot twist interessante, que mostra ter que uma das irmãs, uma das irmãs, já tinha falecido, e mostra que só tinha o cadáver dela. Ou seja, ele se alimentou da criança, ele matou essa criança, e essa criança tava com ele agora, fazia parte dele. Interessante. Mas, então, o que ele representa? E por que a Shadow Six? Na minha opinião, a Six que nós jogamos nessa teoria, ela representa um elemento muito conhecido por nós, que se chama a morte. Pensa comigo, pessoal. Ela tá ali, né? A Six tá se desenvolvendo, tá adquirindo seus poderes, e tem um monstro de sombra, né? Que eu acho, sim, que tem forte referência à pessoa que ela vai substituir. Quem ela vai substituir que tem sombras? O Vento do Norte. O que o Vento do Norte fez com a irmã daquela menina? Matou ela, mostra ela completamente esquelética, sem carne, sem vida, sem nada. E ele fala que ele quer pegar as meninas, ele quer se alimentar das meninas, ele quer matar as meninas. Então ele representa a morte. Ele representa, na verdade, acho que muitas coisas, mas a morte é uma delas. E a Six, nesse caso, tá se tornando ele. Foi lá, absorveu a Geisha, ficou cada vez mais poderosa, e no final, o que ela faz? Ela começa a drenar aquelas pessoas que estão ao redor dela, que parecem um bando de porquinho gordo comendo. Começa a drenar eles, e fica cada vez mais forte. E na minha opinião, essas sete crianças, elas não são boas coisas, elas vão se tornar entidades malignas, e a Six é uma delas. Talvez a Six, como a gente sabe na história, no plot do Little Nightmare 2, que ela tá tentando combater uma grande escuridão dentro dela, seja justamente isso. Ela entenda que, ela tá começando a despertar os poderes dela, e que ela vai assumir o lugar do pai, o lugar do tutor, o lugar, sei lá qual a palavra que vocês querem usar. Mas o que, que função que ela vai substituir nele? A função da morte. Nós temos vários elementos, isso vai fazer mais sentido pra vocês num vídeo futuro, mas pessoal, aquele bando de gente comendo, a questão também da menininha do velho, The Nightmare, que é completamente organizada, não pode ter nada fora do lugar. São todas coisas muito ligadas à ganância, à gula, à cobiça, à inveja, à luxúria. E eu não tô entrando no mundo, os pecados capitais, não é essa ideia. Mas são todos elementos que vão levar a algum tipo de guerra, competição, coisas ruins no final das contas. E quem que no final das contas se alimenta de todas as coisas ruins do mundo, se não a morte? Então a morte acaba, no final das contas, só se alimentando, porque tudo acaba em desgraça, acaba em morte. Então, ele acaba ficando cada vez mais forte. E eu acho que sim, eu acho que nessa teoria, a Six, ela é a pessoa, a criatura, que nasceu diferente, tá? Ela usa essa captiva, ela tem uma proteção sobre os controles mentais dessa organização, e ela pode se tornar a melhor aliada do Vento do Norte, ou simplesmente substituir ele. E ela vai ser boa coisa? Eu não acredito. Vocês acreditam que ela vai se tornar boazinha? Pra mim, até agora, a gente só tá jogando com pequenos vilãs, né? Viu? Pequenos vilãs que a gente tá jogando, ou pequenos vilãozinhos aí, vamos dizer, e só tem criatura ruim nesse mundo. Afinal de contas, o nome delas é Pequenos Pesadelos, né? Então, pessoal, boa coisa não é. Queria trazer uma visão diferente aqui pra vocês, então eu tô pegando um pouco mais do padrão de dizer que a Six é aquela meninha de cabelo curto, mas eu acho que ela representa uma entidade extremamente maligna, e que ela tá despertando esse poder, e no final, não vai ser um bom final desse jogo. No próximo vídeo, eu vou explicar então um pouquinho no que o jogo foi inspirado, e isso vai fazer muito sentido pra vocês, tenho certeza, porque é impossível não ver as referências, e vai cada vez fechar mais essa história, e vocês vão ver que, como sim existe uma mensagem de que, né? A questão de capitalismo, governo, tem toda uma mensagem política, social, atrás desse jogo, que eu nunca quis abordar muito, mas eu tenho que abordar, até porque eu vou fazer referência a filmes, que falam muito disso. Certo galera, você gostou mais da teoria A, ou dessa teoria? As duas fizeram sentido, as duas podem ser, curtiram ou não curtiram? De novo galera, minha ideia é sempre trazer coisas diferentes, pra gente poder aí, estimular nossa mente, e ficar pensando o que pode ser. Certo galera, até o próximo vídeo. Valeu! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri